Olá pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? Eu voltei! E hoje é um vídeo diferente desse canal É o nosso primeiro vlog e a gente vai pra um retiro e eu vou gravar tudo pra vocês Oi pessoal! Eu lembro de uma vez que eu tava com meu pai Não, eu fui com a cara no supermercado comprar a vassoura E de tanto cara só meu pai Aí eu sempre vi ele fazendo isso, né? Ia no supermercado lá perto de casa, eles conhecem muito meu pai Aí eu era pequena, acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos Aí a gente levou uns negócios e a vassoura Aí eu falei, cadê o desconto? Sério? E ela me deu desconto? Não, ela não me deu desconto, ela vinha da minha cara Música 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 Cadê, cadê, cadê? Misericórdia, pai Minha ajuda na chinelada nisso, mãe É o quê? Minha ajuda na chinelada nisso aqui Ah, tu quer que dá uma barata toda exceito com chinelada? Pelo menos uma parte, eu vou sentar Misericórdia, pai Tem um pereleca Ah, ela vai pular Sempre tem, gente, sempre tem, normal Ela é verde, que bacana Não dá pra resolver esse caso das músicas Gente, é melhor elas lá, bem aí, do que mexer na gente Aquele com o retiro das formigas Nossa, sua cara tá bem linda no meu vídeo Olha a minha cara, ela é linda Meu Deus Dá um oi pro meu canal Oi Não, peraí, vai postar isso aqui Eu vou postar isso aqui Oi, Adassa, 13 anos, solteira Eu vou postar isso Já que é linda Tipo assim, de perto fica feio De lógica, pior Nossa, Rodrigo Rodrigo, você tem isso? Dá um oi pro meu canal, Thiago Oi Tudo bem? Tudo bem O que você tá achando com a sua expectativa pra esse retiro de 2017? Muito bom, muito bom Vai ser muito bom Vai ser muito da hora O retiro de 2015 foi como? Misericórdia Foi muito ótimo O povo tá tudo com cara de felicidade, né? Já que ela vai dar oi Oi Esse é o meu canal Gente, aqui é sinal de felicidade, ó Um, dois, e... Já Eu sou Carla Gosto de... Fala oi Tá feliz E não gosto de cara feia Tá bom? Listo, pronto Vem Brenda, eu gosto de orar e comer E não gosto de barulho de boca Abro de boca Contar com ela Exatamente Não é isso? Ela tá sendo boa em conhecer, hein? Na hora da comida vai ter muita surpresa Vai, Ellen Meu nome é Ellen Eu gosto de cantar Mas eu não gosto que me acordem, tipo, abrindo a porta do meu quarto de uma vez Ou... É... Gritando comigo Eu fico muito estressada É maluca Tá Eu sou Thiago Gosto de... É de música É por ficar assim E nas quais são as expectativas de vocês para esse retiro? Atau do YouTube Atau do YouTube Fecha seus olhos Sentadinho Ah, pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? Não faz isso, não Gente, hoje é o segundo dia do retiro, hein? Nós estamos em algumas situações bem complicadas Tipo, do sono, assim... Valeu, meu rapaz! Situações bem complicadas de bagunça Não estou na noite toda Ai, não, o líder é igual Oi, gente! Oi! Oi, dá oi também Tia, eu apareci trilha Foi só animação Você acordou disposta? Eu acordei disposta Acordei feliz Gente, detalhe que a gente foi dormir Quatro e meia da manhã A gente acordou agora Seis e cinquenta E... Nós estamos aqui todas animadas Uh! Essa é a situação do nosso quarto Porque a gente é menina Mas de manhã não é um bom lugar Pra ser organizada Não é uma boa hora Bom dia Vamos chegar na paz Beleza Agora estamos indo pra onde? Céu Pra onde a gente tá indo? Se eu tenho dó dessa pessoa Eu tenho dó dessa pessoa Porque ela vai toda arrumadinha Ó a outra pessoa ali, ó Vão toda arrumadinha fazer trilha, gente Toda arrumadinha Essa foto é branca Nossa foto Nossa foto Nossa foto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto